olá pessoal apresentando uma senior cordless essa dica é muito importante gente para quem tem uma máquina que fica aqui ó entortando tá aqui ó descia a lâmina e dá uma diferença de quase um milímetro de diferença de um lado para o outro pode ver aqui ó eu fiz uma marcação vermelho pintei tanto escorregador como aqui na carcaça este lado e esse lado e olha só quando levanta a alavanca né quando deixa no zero gap olha a distância que tá aqui e olha a distância que tá aqui uma diferença muito grande e vou apresentar para você aqui com uma régua olha só desse lado dá quase aqui ó quase quatro milímetros mais ou menos três e meia distância e desse outro lado dá mais ou menos aqui cadê isso mais ou menos dois e meio temos que diminuir essa diferença né porque desse jeito ficar utilizando a máquina é complicado dá diferença no corte aqui ó é muito grande então a sugestão é nessa posição para ser até que tá reto né aqui ó nessa posição parece mas não tá infelizmente ó bem torto até pela lateral aqui ó dá para ver que ele tá levemente inclinado e outra essas peças não estão gastas foram trocadas a guia e o trilho da a plaqueta né conheceu como plaqueta mas na verdade guia da lâmina inferior e superior ó novinhas essa máquina que é inclusive do e de ney vamos lá a sugestão para reparo é trocar este escorregador e vocês vão ver a diferença essa é a peça nova que tem que ser o instalado zarinho porque não tem desgaste então para quem tem a cena que começou a entortar aqui vai a dica olha só o que precisa ser feito tirar o escorregador tirar a lâmina primeiro né e depois o escorregador então vamos lá sempre tomar cuidado para não pular essa guia tá e ó porque que essa peça ela gasta porque aqui ó bem nesse cantinho e aqui ó ele pega na nessa parte aqui da carcaça deixa eu limpar um pouquinho que já pus óleo aqui ó ele fica pegando aqui e aqui que desgasta e é por isso que ele acaba acompanhando e por isso que acaba entortando então aqui ó na carcaça desgastou não tem jeito ainda estou trabalhando até um jeito de deixar mais reto aqui para poder fazer um alinhamento melhor para aproveitar não precisar trocar a carcaça essa carcaça é muito resistente então vamos lá coloco a nova então é por isso que precisa lubrificar aqui também viu gente é muito importante demora mas apresenta o desgaste então agora peça nova deixa eu pegar outra chave aqui ó é isso ó é importante olha só esse aqui não tem arruela deixa eu pegar uma arruela arruela porque precisa dessa arruela porque ele fica levemente torto e tá aqui ó peguei a peça eu vou apresentar para vocês eu tô utilizando essa arruela em color e aqui que eu ponho no parafuso então para quem perde isso aqui ó é importante colocar esse essa arruela ela vem tá originalmente ela tem uma cor marrom coloca aqui ó para poder calçar para poder dar firmeza porque senão isso aqui fica fica mexendo demais a alavanca sozinha ela acaba mexendo é isso é nessa forma aqui fica até complicado ligar tá eu vou primeiro então colocar a lâmina aí eu posso filmar melhor o parafuso da alavanca vamos lá dessa forma aqui ó vocês vão ver que vão diminuir essa diferença da da inclinação então primeiro para quem já conhece o meu método de trabalho ó aqui ó vamos apertar e isso ficou firme aqui ó já está lubrificado mas vou apresentar para vocês como é que faz ó ponto vermelho aqui ponto vermelho aqui vamos regular a lâmina vamos deixar ele bem aqui ó só falta desse lado aqui descer um pouquinho só aqui vou deixar ele devidamente alinhado aí vocês vão ver que a diferença já diminuiu opa tem que apertar esse parafuso também só que coloquei isso tá quase reto ó levemente inclinado mas o que eu quero apresentar para mim não é isso aqui e sim a diferença que vai dar aqui lembra que era 2,5 e 3,5 e agora como é que vai ser a diferença vamos lá vamos lá primeiro vou apresentar aqui no vídeo aqui ó olha como é que está esse lado e olha como é que está esse lado a distância aumentou apresenta uma diferença ainda por causa do desgaste na carcaça a peça aqui é nova a peça aqui é nova então já diminuiu então vamos lá vamos pegar aqui o lado menor o lado menor era 2,5 tá aqui ó a diferença já diminuiu para cadê aqui ó no vídeo pra quase 3 milímetros tá aqui ó de 2,5 deixa eu aqui ó alcançar na lente aqui ó quase 3 então já diminuiu a diferença mas vamos ver esse lado né com tudo levantado ok e agora aqui ó quase era 3,5 né ó continua os 3,5 desse lado aqui não muda porque ele está do lado da alavanca então esse lado aqui continua 3,5 mas desse lado aqui que aumentou um pouquinho então olha só como é que estava como que era antes né gente pra quem reparar bem no vídeo quiser voltar e ver essa diferença então diminuiu aqui então na lâmina ó tá retinho conforme a gente desce pode ver que ó a diferença já diminuiu a distância vai essa diferença vai continuar existindo porém será menor pra diminuir essa distância vai ter que trocar essa carcaça ou ainda vou trabalhar essa parte aqui da da carcaça pra permitir é continuar utilizando aumentar a vida útil né o fôlego né é aqui que precisa lubrificar gente ó aqui uma gotinha de óleo aqui desse lado aqui aqui no na alavanca e até aqui no parafuso ó desse lado também precisa um pouquinho ó bem desse cantinho aqui ó por isso que eu gosto de agulha então quem tiver for usar agulha tem que tomar cuidado pra não deixar o alcance né aqui eu deixo distante pra não furar meu braço na hora que eu tô manipulando ele e ó na hora que mexe aqui ó é isso que ajuda a diminuir o desgaste e aqui ó ó a diferença gente já diminuiu e a máquina ficou muito melhor tá aqui ó continua a diferença lembrando né mas com até porque ainda tá falta regular essa lâmina não terminei mas o trabalho de troca da do escorregador beleza não pode ser instalado o escorregador da legend porque senão fica com um percurso muito maior a não ser que você queira trocar a lâmina também aí você vai transformar sua sênior em uma legend o problema é que se colocar o escorregador da legend nessa máquina a diferença dessa inclinação será muito maior então tem que ser feito isso numa sênior que seja carcaça nova que não tem esse desgaste ou então trabalhar ainda um jeito de calçar isso aqui isso aí é uma dica pro futuro dica atual